E salve salve galera, TG Amplia aqui mano Deixa o like, se inscreve no canal Vamos tentar bater a meta de likes Que é 10 mil likes Passa no canal da rapaziada que tá participando Que vai tá aí na descrição Pra quem quer saber as minhas redes sociais Vai tá passando aí na tela Me chama lá no Instagram mano, que eu respondo todo mundo no Instagram Respondo todo mundo que me chamar no Instagram Eu vou estar respondendo No Facebook eu respondo também, mas dificilmente eu estou entrando no Facebook Então me segue no Instagram e me chama lá Tamo junto galera É nóis, embora pro vídeo Ah mano, não dá nem pra acreditar nessas coisas Tá ligado? Não dá nem pra acreditar É louco mano, como é que aconteceu essa parada aí Do um nada mano, surgiu aí Mano, eu não sei, eu não sei, eu não sei mano Será que foi por causa que eu ganhei corrida lá mano Com o carro do ATJ? Com certeza pode ter sido por causa disso Porque tipo, eu ganhei 10 mil reais Na corrida mano, vai que seria alguém querendo roubar Mas tava com roupa de polícia mano Eu não sei, tá ligado? Eu não sei mano, pode ser Ah, se fosse alguém querendo roubar né Ele tinha roubado, não meti tanto tiro assim né Verdade mano, meteu muito tiro no carro Agora meu carro tá pra arrumar, tá ligado? Vai modificar umas coisas no meu carro Eu não tô nem testando É umas coisas que não dá pra acreditar que vai acontecer com a gente Agora a Tabata tá brava comigo A Tabata tá lá, o irmão do tempinho Ela tá brava comigo Fando que eu que levei o irmão dela pro mau caminho O RD tá lá traumatizado, ela tá lá na casa É foda mano, é foda E quem que levou pro mau caminho, não foi tu? Não mano, eu só falei pra ele sair lá comigo, tá ligado? Falei, ô, vamos lá o tempinho Vamos lá no fluxo que vai ter Tá vindo no fluxo só mano Mas tu incentiu o bom moleque junto contigo pô Eu só incentivo ele junto comigo mano Mas tá ligado como que ele é mano Ele é doidão na cabeça Ele usa droga Ele faz várias coisas erradas mano Só chama ele pra sair, tá ligado? Tá doido, moleque daquele tamanho fazer tudo isso daí? Ele faz coisas que você nem imagina Você nem tá ligado mano E hoje mano, vamos esquecer tudo isso Não quero esquecer isso daí velho Porque eu não aguento mais mano, não aguento mais Qual é isso? Ninguém aguenta mano Não aguenta essas coisas Sai do carro aí ô Alisson Pera aí pô Tá com pressa ainda Tá com ciúmes, tá com ciúmes do carro aí Pô, não mexi nada nele não Pô, mas não entendi Vocês vieram trocar de papel? Cada um veio e tem... Ah Quê? Ele quis dirigir aí eu deixei pô Não mano, o Alisson O papai familiar não veio? Não, mano O Alisson foi buscar eu lá no hospital mano Tava no hospital com o tempinho mano Nada não, mano Vamos mudar de assunto Nada não, vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto mano É o seguinte Hoje tem um passeio muito insano Tá ligado? Muito insano Eu quero me animar mano Que eu tô bem desanimado Tá ligado? Eu percebi que vocês estão desanimados também Dá pra perceber E mano, vamos se animar aí mano Vamos fazer tudo pra se animar Vamos aproveitar o passeio Vamos... Sei lá mano Vamos... Vai ter mina E as mina, vai ter? Não sei Que canivete asdei na sua mão Maurício Guarda isso aí doido Tava cortando laranja mano Tava cortando laranja Isso aqui Isso aqui é porque eu tava arrancando ali O corinho da laranja Sei E o que acontece Depois eu vou ali Amolar um pouco Que tá muito seco Tô ligado Mas ó É o seguinte mano Vamos conversar com o doidão ali Que tá batucando Que... Não sei se é ele que é o O cara que vai dirigir o ônibus Se levar a nós até o local Vamos ver Ele tá fumando maconha pô Deixa o cara E aí Que isso mano Parou Caraca Você é de você Você é de você Bom dia, boa tarde, boa noite Você vai aqui no bozão? É o que? Você vai aqui no bozão? Você entendeu o que ele falou mano? Você entendeu aí Maurício? É o que é bozão É o senhor que vai levar a gente é? Então eu que vou levar Você vai levar É E o cara é pagodeiro O cara é pagodeiro mano Caraca Mas ó Eu passei sabe onde que é né Eu passei da sala certa Qual sala que tá aí? Não pode dar um descendo no pagode Esse cara é Esse cara canta bem Esse cara canta bem Canta bem, canta bem né mano Caraca Mas ó Canta bem né Até parece que ele Você é o pai do curirinho Ele canta muito parecido Como aquele Martinho da Vila Não é não Olha aí ó Mas eu sou Eu sou o mortinho Entendeu? Fica nas rados Caraca Aí sim mano Aí sim Depois quero um autógrafo seu aí Eu sou o mortinho Depois você me dá um autógrafo aí Beleza? Que horas que vai ser o passeio? Vai ser agora? Vai ser agora Então vamo aí Esse cara é doido Vamo aí vamo aí ó Já vou falando Já vou falando aqui Deixa eu abrir aqui ó Já vou falando mano Tô morrendo de sono Tá ligado? E eu vou dormir Não quero que ninguém me acorde Beleza? Ah não Não vai dormir Vai tomar uns topa na hora Não 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 Nem vem Abre a porta aí motor Abre a porta aí motor Deixa eu fazer a chamada Deixa eu fazer a chamada Se dormir vai ficar sem sobrancelha Já falei Sai fora Sai fora Sai fora Faz a chamada então Faz Eu que Eu Deixa ele entrar aí Tá aqui ó Eu Tá aqui TJ Falta TJ Não sei entrar TJ não Não sei entrar TJ não É Robert Robert faltou Alice Tá aqui Quem mais? Olha aí Deixa eu ver Então eu vou embora Vou cantar Pelo menos não tem uma hora Aqui na lista Vamos cantar uma música Vamos cantar uma música Pro motorista E aí motorista O que você vai fazer? Só um minuto Que estou dirigindo Eu estou morrendo de sono Caraca Eu estou atirando com você Eu vou dormir aqui Ninguém me acorda Beleza? Vou dormir Ninguém me acorda Sai fora Vou dormir aqui Tchau pra vocês aí Que foi? Você fica gritando aí Para de gritar Que eu estou gostoso Qual foi mano? Estou com o maior sono aqui Você fica me acordando Esse motorista é doido Esse motorista é doido Ô Maurício Ixi Maurício Maurício está dormindo de olho aberto Caraca mano Onde é? Aqui mesmo Eita Ô Alisson Que lugar é esse mano? Estranho Esse lugar aqui é estranho Como assim Como assim floresta amaldiçoada? O que tem aqui dentro? Caraca Eu hein Esse lugar aqui é estranho Nunca vi aqui não Eu já tive um sonho Com esse lugar aqui Já vi aqui? Não Eu já tive um sonho Com esse lugar Motorista O negócio A gente vai ficar aqui Motorista O que esse menino Está fazendo no volante? Ô Maurício Caraca Eita Falou Falou Não 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 Maurício Paré Paré Caraca Ô Volta aí Caramba mano Tu é duro Com nữa Agora o Builder Deixa ele vim não Com myślę Não não Deixa ele vim não Ô tô Ô no motorista A gente vai ficar aqui Acampando aqui É Eu não tenho a Serra Vou precisar Uma barrigada Cadê o banheiro Caraca Caraca Vai esvaziar o oceano Vai esvaziar o oceano Vai esvaziar o oceano mesmo Só vai descendo Que tempireiro não É uma floreça Eita Só na violão Quer ele pique Naquele jeito Ó Só um violão Vai vai Canta aí pra nós Canta ai, canta ai Vagode, vem no magode Vem no magode Vem no magode, ele chora Chorou Ele tem um negócio de chorar na música dele, não é não? É, toda vez E chorar, e chorar O passarinho Olha lá Vem no magode Vem no magode Vem no esquente dia Olha lá, olha lá, a música dele Olha lá Ô motor, motor Tá escurecendo aqui, certo? Eu e meus amigos que vão andar, beleza? Ô Montinho, é tudo de autoria sua Ixi, jogou ali Ficou bravo, ficou bolado Ô motor, a gente vai passar aqui, beleza? A gente já volta Vamo ir, Atos Eu vou junto com você Cê que sabe Vem aqui Atos, vem aqui Vamo ir na Ai meu Deus do céu Sou responsável Sou responsável Esse cara tá piadista aí, velho Caraca, mas e esse monte de árvore aqui? Onde a gente veio parar, mano? Olha como é Não pode fazer o desmatamento É o quê? Não pode fazer o desmatamento Por que não pode? Caraca Tem, tem tipo um laguinho aqui, mano Vamo passar no meio desse laguinho aqui, ó Caraca Caraca, eu te digo Caraca, para e manda rima, mano Por favor, deixa não se rir Olha lá, ixi, Maurício Ô Maurício Caraca, o Maurício ficou lá atrás, mano Vou deixar ele Se ele quiser ficar lá, problema é dele, mano Eu, hein Caraca, eu conto a árvore aqui, mano Posso fazer uma rima aqui, água? Pode, pode, manda rima aí Rima aí, rima aí Manda rima aí Me mandaram eu fazer Tá, rima aí Uma coisa eu te rir Caraca, cês nem pensaram eu voltar, mano Pera aí Por favor, não se enrique No caso de viadade Liga pro Henrique Vamos ver um alvo Não se agar Eu sei de... Mandaram eu fazer Quem que mandou cê fazer? Quem que mandou? Quem é, quem é Henrique? O cagão É o irmão dele O cagão que mandou? Sim Ah, o barrigudo lá O barrigado, né Que foi soltar a barrigada Caraca, mano Cês de nada, cê Nem vou nem me... Eita Que... Que que é isso aqui, mano? O que? Caraca, sobe aqui Tem uma churrasqueira aqui, vedo Memories, memories Ó Tem uma churrasqueira aqui, vedo Olha aqui, ó Sobe aqui, por aqui Nossa Ih, que lugar isso aqui Cê tá trazendo? Ô, mano Esse cara aqui é doido Ele não vai saber levar a gente pra casa de novo, não, mano Eu não conheço Esse cara é drogado, velho Ele não vai saber levar a gente pra casa de novo, não, mano Caraca, viado Esse cara é drogado, eu já te falei Mano Ô, senhor, senhor, só fala negócio de pagode Que chora e chorou É, só chora e chorou, pagode Que não gostou Que ch... Olha lá, meu Olha lá Ele só faz isso, só Só faz isso mesmo, ó Vamo, vamo dando aqui na floresta, mano Não quero ficar nessa casa de novo O que que eu tava usando é droga, meu chegadinho Vai saber de quem é que é essa casa de novo Meu pandeiro por aí Tem esse pandeiro aqui não, doido Ai, cara, quanta árvore, mano Tem muita árvore aqui Olha aqui Olha quanta árvore, mano Isso aqui é uma floresta em... Como que a gente vai voltar, mano? Alguém de vocês aí tem bússola, é? Rapaz, eu não tenho nem noção como é que vai fazer pra cá Eu não sei nem que dia é hoje Eu não sei nem onde eu tô, mano Onde é que eu tô? Só toma cuidado com as cobras Tem cobras aqui não, doido Falei isso daí não, mano Tenho medo Falei essa boca pra lá, pô Tenho medo, mas nos pântanos aqui deve ter jacaré Mas ó, que lugar é isso aqui, mano? Tô ficando perdido aqui Caraca, mas ó, vamo... A gente vai ter que voltar pra casa, mano A gente vai ter que voltar pra casa O que? Onde? Pera aí rapidinho que eu vou dar uma olhada Esse cara é doido Que lá o que? Onde? Que lá o que? Que lá o que? Que? Qual foi? Que aquele negócio brilhando lá no celular? Brilhando no céu? Qual foi, mano? Sei lá, criatura, me empresta aí Tem outro aí, tio? Deixa eu ver Que vocês estão vendo? Me empresta aí, me empresta aí Quero ver, mano Que pressa do cacete, pera aí Quero ver Não sei também, mano Queria ver O que? O que, mano? Agora eu fiquei com medo Eu vou meter o meu pé Caraca E vocês vão ficar aí Não, não, não Come aí, empresta o binóculos aqui Tio, deixa eu pegar o binóculos aqui Ele não saiu, velho Ele saiu Vou pegar o binóculos dele O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Não, não Não, não Não, não Eu vou pegar o item o que era aquilo lá no céu velho caramba mano tu tá vindo aqui tu viu aquilo tu tá vindo aquilo caraca velho eu to tremendo de caraca velho que isso velho que isso caraca mano deve ter um cachorro aqui perto eu hein mano que que era aquilo lá no céu velho bagulho pretão mano mano vamos embora pra casa doido você é louco o que que é esse negócio pulando aqui nem nós o que o que é isso aqui mano que o que eu não vi mano que isso aí doido o que aconteceu mano caraca que caraca mano que vai comer meu cérebro vai comer meu cérebro calma 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 velho calma calma que bagulho eles tem um negócio aí olha só do seu lado olha isso caraca viado acho que o lado mano não é de pé daí vai para a esquerda aqui eu tô preso aqui não mata galo pula pula mano vamos lá para casa rápido rápido rápido